Aqui não tem onde a gente morar, aqui a gente perdeu tudo e a casa caiu uma parte e tá em risco, aí ninguém pode morar. Perdi tudo, 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 ninguém não tirou nada, porque não tinha como a gente saiu correndo, né, e como é dizer, a gente tava ali dentro tirando as coisas de uma filha minha, quando a água veio e carregou tudo, a gente escapou por um milagre de Deus, né? Perdeu roupa, perdeu tudo. Perdeu alimento também. Então aqui foi uma área bem judiada pela chuva. Então tá bom. Então tá joia. Deus abençoe o senhor, viu? Só meu irmão, a pergunta. Nós somos de Fortaleza, aqui a gente tá fazendo um levantamento aqui, pra ver que ação social, que ação social nós podemos fazer aqui. Nós somos uma igreja, igreja universal, tá? Pra gente ver amanhã. Amanhã vai subir pra cá um caminhão com alimentos, tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Anos, décadas, uma vida inteira. Pra construir e adquirir uma casa com as suas coisinhas dentro. E simplesmente em questão de minutos, ver tudo se desfazendo, literalmente indo por água abaixo. Essa é a situação do povo da cidade de Milhã, aqui no interior do Ceará, aproximadamente 295 quilômetros da nossa capital, Fortaleza. Pra se ter uma ideia, dos 13 mil habitantes dessa cidade, mais de 2 mil encontram-se desalojados. Simplesmente perderam tudo. Felizmente não houve óbitos. E nesse momento, a igreja universal está presente com um projeto unissocial para uma grande doação de cestas básicas, distribuição de água mineral, roupas e uma palavra de fé, esperança em um momento tão difícil como esse. Acompanhe com a gente. Graças ao espírito solidário de membros, frequentadores e simpatizantes da Igreja Universal no Ceará, foi possível em menos de 24 horas arrecadar 600 cestas básicas, mais de 12 mil garrafas de água mineral e 20 mil peças de roupas. Todos esses itens foram entregues ao povo de Milhã. Estou aqui com o prefeito Alain Macedo. É um momento muito triste, né, prefeito? Até pra calcular a dimensão do prejuízo é difícil, né? Cláudia, meus amigos. Sem dúvida, foi um prejuízo incalculável aqui. Milhões e milhões aqui no nosso município. A gente nem conseguiu chegar ao número final porque realmente é muito difícil. A gente aqui é conhecido como a terra do leite, Milhã. A gente produz em torno de 120 mil litros de leite por dia. Hoje, nossa malha via areia em torno de 123 quilômetros de estradas, todas prejudicadas. Pessoal, muita gente ilhada ainda em locais que a gente não conseguiu chegar. Vários pontos da cidade ainda sem energias. Estamos sem abastecimento de água em algumas localidades. E como vocês estão vendo aqui, essa situação, esse bairro aqui em São Francisco, foi um dos mais atingidos. Ele e aqui o Dom Mauro aqui do outro lado. Várias casas com perca total. Mas, um ponto positivo. Graças a Deus, não teve nenhum óbito. Ninguém chegou a falecer. Tenho certeza que esse povo vai ter um pouco de dignidade. A gente vai tentar dar o máximo da gente. Tendo várias ajudas. Vocês da Igreja Universal, várias pessoas. Bom, aqui um pouquinho da ajuda que o Sr. Antônio está recebendo. Cesta básica, água, pão, as roupas. Seu Antônio, agora é a hora de olhar para frente e reconstruir, né? É, agora é a hora que a gente tem que dar graças a Deus, né? A gente está vivo. Aí as ajudas que o povo estão ajudando a gente. A Igreja, né? A Igreja Universal, que é vocês, né? Esse momento após a entrega das cestas básicas, o momento da oração, da palavra. Lia, o que significa para você essa ajuda? Tudo que vem é maravilhoso. Principalmente vocês que vieram de longe, né? Com a ajuda do pessoal de Fortaleza. Muita gente, né? Da Igreja Universal, né? A gente agradece. Que Deus abençoe a cada um de vocês e vocês que vieram de lá, né? Até aqui, mulher. Que Deus abençoe. Obrigado. Eu posso colocar as suas mãos nessa cidade. Há pessoas aqui, meu pai, que perderam tudo. A sua plantação, os seus animais. Meu pai, muitas estradas paradas, Senhor. Meu Deus, mas nós já vemos já o Senhor erguer nessa cidade. E o Senhor irá fazer tudo em dobro, meu pai. Meu Deus, que haja bênção em todas as áreas, meu pai. Na família, na saúde. O amor ao próximo é um dos principais ensinamentos deixados pelo Senhor Jesus. Hoje saímos daqui, deixando a fé, a esperança e o amor. Pois em Deus é possível se reerguer. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto